Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança Foste já batizada, cristã, te tornaste, ó linda, inocente Na luz, lembraste que Deus te oriente Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança Foste já batizada Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança Foste já batizada, cristã, te tornaste, ó linda, inocente Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança Salve criança, de Jesus amada, entraste na bonança